Música Olá, começando Estação Cultura. Hoje você fica por dentro da mostra da artista Hélida Tesler. Também conversamos com o músico Nelson Coelho de Castro. Nós falamos agora do concerto desta noite da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que marca o encerramento da série Teatro São Pedro deste ano. A OSPA recebe o maestro português, Pedro Neves, que está aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre. Muito obrigado. Bom, o concerto de hoje faz uma união, uma transversalidade muito grande de músicos e autores diferentes. Isso, maestro. Exatamente. Ou seja, nós vamos começar o nosso concerto com uma abertura de um compositor italiano, um Cherubini, que esta abertura faz parte de uma obra muito interessante, em que a cena, em que a trama é passada em Lisboa. Por isso o nome da abertura é, mais ou menos, a tradução é Hospedaria Portuguesa. Portanto, vem tudo a calhar, sendo eu português. E, de alguma forma, esta abertura tem uma grande conexão com a peça da segunda parte do concerto, que é a Segunda Sinfonia de Beethoven, que são mais ou menos do mesmo período. Inclusive, os dois compositores andam ali entre o fim do classicismo, o início do romantismo. Portanto, atravessam duas zonas muito ricas na produção musical. E, depois, no meio destas duas peças, temos um concerto para flauta de um compositor dinamarquês, o símbolo da Dinamarca, em termos musicais, que é o Karl Nielsen, que realmente faz este choque com a música do Cherubini e do Beethoven. Portanto, é um concerto... Nós temos uma certa quebra, assim, ou a gente ainda consegue estabelecer uma relação? Claro, consegue-se estabelecer uma relação, embora sejam compositores de períodos completamente diferentes e contrastantes. A base musical tem sempre uma origem comum, mas a maneira como é feita e como é construída a peça é como se tivesse outro código, outra maneira de ver a orquestra, e o solista. Portanto, esta peça é um concerto para flauta e orquestra. Bom, a gente viu imagens agora do ensaio de ontem. Não é a primeira vez que tu está aqui em Porto Alegre regendo a OSPA. E como está sendo para ti? E qual é esse contato com a OSPA que tem sido? Bom, para mim já é a segunda vez que eu tenho o prazer de estar a partilhar e a colaborar com a OSPA. e vem sendo uma ligação muito, muito boa para mim, muito enriquecedora, é uma experiência fantástica. Acho que a orquestra faz parte do símbolo da cidade, ou seja, deve ser tomada como um símbolo cultural da cidade. Cada vez mais as pessoas devem reconhecer na orquestra o seu, entre aspas, ídolo cultural, portanto, a sua identificação cultural. E para mim é uma honra poder participar nesta semana, nesta colaboração e nesta grande experiência para mim. É ótimo. Bom, encerrando essa série que foi bem interessante durante todo esse ano, e o que é que tu traz? Tu também trabalha bastante com a questão contemporânea, com a música contemporânea, não é? Traz alguma coisa desses elementos do contemporâneo para a OSPA nesse momento? Sim, não faz parte deste programa a música contemporânea, ou seja, a música de hoje, porque às vezes a palavra contemporânea pode nos propor algum certo tipo de medo. Uma coisa contemporânea, um bicho de sete cabeças, mas não. Ou seja, a música contemporânea é simplesmente a música que é feita hoje. Por isso é que eu tenho o hábito de quando posso fazer, porque acho que nós às vezes voltamos um pouco demasiado para o passado e não olhamos aquilo que está à nossa frente hoje. E é uma pena, porque o que está à nossa frente é aquilo que nós somos, é o reflexo da sociedade, é o nosso reflexo. Por isso eu acho que devemos prestar atenção àquilo que se passa à nossa volta, melhor ainda, conjugando isso com todo o passado que nós carregamos atrás das costas. Por isso é que eu acho muito interessante fazer programas que tenham música de hoje, música do passado, música de outras épocas. É muito enriquecedor. Porque a gente vai só acrescentando, não descartando coisa. A música contemporânea não precisa descartar o que já foi feito. Exatamente, portanto, é uma evolução, faz parte, é música. Nós temos muito o hábito às vezes de fazer na música uma separação, mesmo fora da música clássica, música pop, world music, música erudita, música jazz. Ou seja, tudo isto, sim, pode ser música diferente, mas é música na mesma. É só a música vista com olhos e com outras portas abertas. Mas, ao final, tudo isto se junta e passa a ser música. É a mesma coisa na música erudita de várias épocas diferentes em que vamos tendo uma acumulação de conhecimento e uma evolução até que chegamos à música que se faz hoje, que nós temos esta palavra um pouco estranha de música contemporânea, mas é a nossa música, basicamente. Obrigado, Mestre, pela presença aqui na Estação Cultura. Muito obrigado. Bom, e a Galeria Bolsa de Arte apresenta até o dia 7 de novembro a nona amostra da artista Hélida Tesler, chamada 365. Confira. Relações entre palavra e imagem conduzem o trabalho de uma das principais artistas contemporâneas brasileiras, Hélida Tesler. O nome da amostra faz alusão aos dias do ano e ao endereço da galeria. Estabeleci uma ideia de trabalhar durante o período de um ano em relação a esse tema, colocando em evidência as relações que fazem parte da minha pesquisa, que é arte e literatura. Então, realmente, é o número assumido pela primeira vez como título de uma exposição, esse número que já constou em muitas descrições de trabalho que realmente tomam como princípio o algarismo como elemento constituinte. Entre os destaques, as peças da velha máquina de escrever que pertenceu ao seu pai e um painel de lupas com textos de um exemplar de 1938 de Os Sertões, que foi de Donaldo Schiller. Esse número, então, me estimulou a tentar pensar uma série de trabalhos que contivessem elementos de algo que eu já vinha elaborando há muito tempo, que é justamente a noção de passagem do tempo. Há um poema de João Cabral de Melo Neto que permeia toda a reunião dos trabalhos. Na verdade, só tem dois trabalhos já apresentados anteriormente. Todos os outros são de 2015, inéditos, mostrados aqui pela primeira vez e realizados para este espaço. O título do poema é Habitar o Tempo. E este foi justamente o meu exercício durante esses últimos 365 dias. Eu acho que cada vez mais, na arte contemporânea, bem acentuado, há uma busca das interfaces. Então, é uma escolha. A minha escolha foi voltada para a literatura porque é um universo que me fascina e eu tenho certeza que me proporciona um aprendizado único, que é entrar no romance, entrar na prosa, entrar na poesia pelo viés do olhar. No meu processo de trabalho, essa trajetória é constituinte. Existe um projeto, já iniciado há bastante tempo, foi em 1993 que ele surgiu, que tem como título geral Falas Inacabadas. E eu me permito praticar Falas Inacabadas até hoje, e vou continuar nesse meu futuro reservado e por adiante. Então, trajetória eu quase que traduzo como percurso, percurso que é uma espécie de adição permanente de experiência. E amanhã acontece a primeira edição do evento Porto Alegre Turística LGBT. A proposta é incentivar profissionais de turismo para o bom acolhimento da comunidade LGBT. Eu converso agora sobre esse tema com Luiz Fernando Moraes, ele que é secretário municipal de turismo. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo ótimo, Luiz. Sempre bacana falar sobre ações que envolvem a comunidade LGBT, na medida que o turismo, por exemplo, é um dos grandes focos na economia, mas a economia sempre está ligada a uma questão do comportamento. E que ações são essas que propõem, então, este evento? Olha, primeiro assim, ele integra o nosso programa de turismo LGBT, que nós lançamos recentemente, à luz de números da economia. Hoje, o turismo LGBT no mundo representa 10% de todo o movimento do turismo mundial e 15% de toda a receita mundial do turismo. Então, é um público absolutamente muito significativo. E Porto Alegre, enfim, tem uma tradição dentro do ativismo social nessa área. O primeiro casamento homoafetivo reconhecido no Brasil foi em Porto Alegre, em 2001 ainda. Então, somos pioneiros nesse campo. A prova é a Parada Gay, que acontece? A Parada Gay foi a segunda do Brasil. A primeira foi de São Paulo, a segunda foi em Porto Alegre. Então, enfim, isso faz parte já da nossa história. E nós lançamos o programa e agora estamos inaugurando amanhã o primeiro Porto Alegre Turística LGBT. É um workshop de qualificação. Esse é um grupo fechado, voltado para empresários que vão participar de uma feira também muito bacana, interessante, chamada Expo Entre Iguais, que é uma feira de serviços para casamentos homoafetivos. Isso vai acontecer quando essa feira? Vai acontecer em novembro, 11 de novembro, aqui na Ilha das Flores. Se alguém estiver interessado, entra no Facebook lá, bota a Expo Entre Iguais, vai achar todas as informações. E a gente pegou esse público, esses prestadores de serviços que estarão lá, farão a inauguração desse módulo que nós estamos começando, Porto Alegre Turística LGBT, que é de qualificação, de sensibilização, de capacitação, e que daqui para frente nós pretendemos ir levar para outros públicos. Temos marcado, por exemplo, já para novembro, 23 de novembro, os funcionários da Delegacia de Polícia para o Turista, aqui de Porto Alegre, vão passar por esse módulo também. E a gente assim vai seguindo hotéis, bares, restaurantes, enfim, seja em company, seja na própria, na nossa própria secretaria. Senhora, quando chega um turista gay, uma turista lésbica, enfim, uma turista trans, pode encontrar algumas dificuldades ainda dentro dessa questão do atendimento? Quais são os focos que vocês pretendem abordar durante este módulo? Na verdade, assim, esse tipo de dificuldade, preconceitos, na verdade, ocorre em todo mundo. O que a gente tem? Eu acho que Porto Alegre tem, como a gente falava, já tem uma tradição, tem uma comunidade LGBT grande, enfim, ativa, tem serviços específicos e tal. Então, o nosso esforço com essa qualificação é nesse sentido, da gente trabalhar a sensibilização, a qualificação e ampliar isso para que isso saia dos serviços exclusivos. Está provado que tem uma pesquisa na Califórnia, que é um destino gay-friendly muito conhecido, e tem lá uma empresa que pesquisa já há muitos anos este público, e eles apontam que o fato de uma cidade ter serviços exclusivos para o público LGBT é o quinto fator na decisão da viagem. Então, veja que o que a gente precisa? Primeiro é acolhimento. A pessoa quer ser bem acolhida, quer saber que naquele destino ela será recebida com respeito naturalmente, e segundo outros fatores, fatores culturais, fatores de lazer, gastronomia, etc. É um público que tem um poder aquisitivo grande, é um público culto em geral, e dentro desse público tem diversos nichos também, tem o público mais jovem, o público mais adulto, e isso vai variando também o tipo de produto que esse público vai consumir. Falando, as empresas que participam deste projeto recebem algum tipo de selo de reconhecimento, enfim, a partir dessa capacitação? Nós temos uma adesão ao programa, adesão ao programa se dá por meio da participação na qualificação, após essa qualificação a empresa, o empresário assina um termo que é uma carta compromisso onde ele se compromete com um conjunto de valores e práticas a serem adotadas no seu estabelecimento e, bom, aderem ao programa e têm direito se quiserem a ter um adesivo ou selo a poder publicar a expor a nossa marca Porto Alegre LGBT no seu estabelecimento. Muito obrigado pela tua participação aqui. Parabéns por essas ações que são sempre tão importantes para mudar um pouco as histórias que estão rolando por aí. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. Estação Cultura está de volta agora com artes visuais. A Mostra X reúne obras de Carlos Vergara, Moisés Patrício e Rafael RG na Galeria E-Carta. Uma exposição que procura debater o racismo. Esse problema que a gente entende como o X da questão, um problema muito importante para ser resolvido nessa equação social que a gente vê no Brasil. A exposição ela parte como uma resposta a essa onda conservadora que a gente vê aí tomando conta do debate nacional. A exposição apresenta trabalhos de três artistas. Um deles é a fotografia Poder do Carlos Vergara. Essa imagem foi produzida em 1972 quando o Vergara frequentava o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do centro do Rio. O próprio Vergara diz isso, quando o establishment deixa o centro que é ocupado pelo pessoal que desce o morro ou vem lá da periferia. A gente tem o trabalho do Moisés Patrício. O Moisés é um artista e um ativista do movimento negro, do candomblé, da causa do povo negro. O Moisés participa com a série Aceita, ou parte dessa série fotográfica que consiste em o Moisés por um período de dois anos diariamente postar uma foto da mão direita dele no Instagram. Essas imagens discutem um pouco aquela... São uma resposta a essa tentativa de simplificar o negro, de essencializar o negro. A gente tem o Rafael RG, que também é um artista de São Paulo, assim como o Moisés. E o Rafa apresenta dois trabalhos nessa exposição. Um deles é a série Monos, são dois recortes de jornais dos anos 20, uma celeuma entre a imprensa argentina e o Lima Barreto que responde a um artigo da imprensa argentina que chama a seleção brasileira de macaquitos, de macacos. O outro trabalho do Rafael é uma série de verbetes extraídos da cartilha do Politicamente Correto, um projeto do governo federal de 2004 que procura compilar usos indevidos de palavras e expressões envolvendo preconceito racial. O X eu acho que essa letra acaba sendo um ícone muito poderoso. Ele remete ao Malcolm X, por exemplo, o ativista negro norte-americano que foi morto nos anos 60. O X tem a ver com a marca. Por exemplo, a gente sabe que os jovens negros nesse país são as maiores vítimas da violência, como se eles fossem marcados para morrer. O X também evoca a encruzilhada que é esse espaço mágico da religiosidade afro. E amanhã acontece na Galeria Carta aqui em Porto Alegre o Saravá do Patrício, um ritual artístico alicerçado na cultura negra brasileira. O artista Moisés Patrício conduz a atividade que começa às 5 da tarde. Moisés Patrício que também vai estar hoje no sarau Supapo Poético. Bom, e a gente conversa agora com o músico Nelson Coelho de Castro para falar um pouco de financiamento coletivo, colaborativo, essas várias formas que são novas nos modelos de financiamento, nos modelos de produção de discos e livros, mas também não são tão novas nessa forma de colaborar, de parcerias. Isso, Nelson? Exatamente, essa palavra americana chamada... Crowdfunding. Crowdfunding. Nasce com a internet. Em 81, de 80 para 81, eu fiz um disco independente aqui no Rio Grande do Sul utilizando esse mesmo processo, só que presencial, através de bônus. Vendi antecipadamente o disco através dos bônus. e coloquei na contracapa do disco os coprodutores. Ah, que legal. Entre 300 e poucos. Era a necessidade que eu tinha na época para financiar, era vinil, e vinil significava uma indústria diferente do CD. A gente até está vendo imagens do disco aí. Exatamente, a gente teve de 81, bem novinho. Esse cara estava parecendo que até tinha cabelo. Mas antes disso, Nelson, teve também a Ana Taborda. diretora de teatro, escritora, enfim. E ela tinha lançado, eu chupei a ideia da... Chupei no bom sentido. Utilizei a ideia da Ana Taborda, tinha feito, ia fazer um livro e utilizou desse processo, só que era muito bonito a forma que ela utilizou. Ela lançou notas promissoras, quer dizer, a pessoa adquiria uma nota promissora de um livro que ia sair. E era uma ideia muito bonita, mas o que a gente está falando nesse momento é um momento Brasil com ditadura, você tem uma relação de solidariedade natural, as pessoas se encontravam, se viam mais e era presencial isso. Então, qualquer objetivo, shows, teatro, qualquer movimento que necessitasse de pessoas, as pessoas andavam juntas. A pessoa que ia no teatro ia ver os shows de música, a pessoa que ia ver os shows é um afastamento. O que vai ser ao contrário, agora, utilizando o mesmo processo, que é, não estamos afastados, mas estamos ligados pela internet. Então, esse processo de ajuda, principalmente na música e através da internet, nasce quando as gravadoras se afastam do processo de gravar. Eu gravei em 1881 e era independente. As gravadoras, gravar em 1881, hoje é bacana, tem um ser, eu tenho meu ser, mas em 1881, na década de 80, tu teres um, fazer um disco independente significava que o mainstream, as gravadoras todas, tu não fazia parte daquele processo, tu era rechaçado desse processo, até tu entrar. A estética era daquele processo. Quando as gravadoras agora, uns 20 anos para cá, 10 anos para cá, acabam como produtoras de grandes casts, se concentram mais em função do dinheiro, tu pode fazer teu disco em casa, tu pode fazer a tua obra em casa. A grande dificuldade é, sempre foi, mesmo no processo no qual tu conseguia gravar o disco, prensar, sempre foi a questão da distribuição. Distribuição e a coisa física mesmo. Imagina produzir um, hoje tu pode fazer o CD em casa mesmo. Hoje, hoje nem faz, é tudo virtual, nem tem o, o veículo não existe mais, tu põe no pendrive ou só põe na rede. Antigamente era vinil, imagina a concepção disso, industrial disso. Passava pela crise do petróleo, conforme o petróleo andava, era mais caro, mais barato. Bebeto, hoje, Bebeto, falando em Bebeto, Bebeto Alves está agora com o processo de crowdfunding, que é do projeto Mandando Lenha, 18 anos depois. Ele está captando recursos através do Traga Seu Show para fazer este projeto. Vitor Ramil, Vitor Ramil, por exemplo, também lançou um CD e um disco dentro dessa ideia do financiamento coletivo. Mas há também pessoal da nova geração que não tem esse peso deste nome, de uma trajetória, como o Bebeto Alves e como o Vitor, que também estão lançando seus projetos e estão conseguindo captar e realizar. É uma plataforma super bacana. bacana porque essa economia que estava vinculada à indústria, essa economia você pode fazer entre os seus pares, entre aqueles que gostam do seu trabalho. Eu me lembro que em 81, quando eu fiz esse disco, eu não gosto de dizer assim, eu fiz o primeiro disco e tal, a primeira... O que eu gosto de referir seria a relação de que quebrou-se um paradigma. Antigamente, a única saída era o aeroporto. Eu tinha que ir embora daqui para fazer disco e tal. Então, eu me lembro que eu enchi o saco do Luiz Lisboa, faz o teu disco também, a Mônica Damásio fez, o Giba Giba começou a fazer, o Zezinho Atanásio, o Colombo Cruz, o Gelson Oliveira, começaram a fazer, pô, dá para fazer disco aqui e depois se tornava isso uma trilha sonora, já não mais só contando com a memória das pessoas, era uma coisa física, tu tinha um disco em casa. Voltando para cá, essa relação que é de fazer através de um consórcio, de uma economia, do que conta com tipo, a coisa muda muito a coisa, é como tu tem o teu universo, os teus amigos ali e isso vai fazer com que as tuas relações passam a contribuir para um objetivo que tu vai devolver isso através do teu disco, do teu filme, do que tu vai produzir. Do show até, a pessoa contratando shows, coisas assim. esse trabalho do Bebeto é maravilhoso, fantástico esse trabalho do Bebeto, o trabalho do Bebeto quando ele, o Bebeto mesmo tem uma relação moderna com a música dele, nesse trabalho ele pega o trabalho dessa vivência que ele tem em Uruguaiana e torna isso um trabalho com uma erudição super bonita. Então, Mandando Lenha pega o trabalho junto com mais três músicos, se você tem a ficha técnica eu não tenho mas é um trabalho fantástico com o Boca Freire e com o Mauro Mauro Moraes ele canta os trabalhos do Mauro Moraes que é um super compositor também. Então, esse trabalho do Bebeto está dizendo assim eu preciso que isso se torne concreto então as pessoas curtem lá em Bebeto Alves vão achar você tem um delenço aí é um trabalho bonitaço tem um charme é um trabalho que tem um desprendimento do que é a cultura gaúcha e ao mesmo tempo universal isso é muito bonito o que o Bebeto faz com esse trabalho. Legal Nelson, muito obrigado pela tua participação aqui e quem quiser colaborar com o trabalho do Bebeto entra no site Traga Seu Show. Exatamente, Traga Seu Show. Certo, Nilton. O Estação Cultura de hoje fica por aqui a gente encerra com mais imagens do Ensaio da Ospa que se apresenta hoje a partir das oito e meia da noite no Teatro São Pedro com a presença do Maestro Pedro Neves direto de Portugal. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura. Tchau. Tchau. Tchau.